A situação da saúde do município foi o tema da audiência pública da tarde de hoje. Foram levantados assuntos como a falta de recursos e problemas na gestão. A audiência pública do dia 28 de abril foi solicitada pelo vereador Juscelio Maria do PSB. Ele falou sobre o conceito de saúde e apresentou um levantamento que apontou problemas recorrentes nessa área. Entre eles, o mau atendimento, a burocracia na marcação de consultas, falta de medicamentos e de vagas para internações, a defasagem de profissionais e a paralisação das obras no hospital regional. Quando a gente fala de saúde, a gente vai fazer referência ao conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo bem-estar físico, psíquico, social e até espiritual. Pensando nisso, a gente vê que a saúde de Juiz de Fora está extremamente precária. Estiveram presentes o secretário de governo, a secretária de planejamento e gestão e o secretário de saúde, que expôs algumas ações realizadas até agora pela administração do prefeito Bruno Siqueira, como a construção de novas lupas e a reforma de outras. E falou também sobre a polêmica na distribuição de medicamentos pela empresa Unihelf. Vai ter uma licitação, vai ser o período necessário de ocorrer a licitação, uns dois meses, é um procedimento normal de uma licitação no órgão público, e a gente vai contratar quem ganhar a licitação. Quanto à Unihelf, ela venceu a licitação, que ocorreu tudo corretamente. O município precisa, se não for Unihelf, uma outra empresa, vamos dizer, gastar ou investir com logística. Por exemplo, antigamente o estoque era 14 milhões, hoje se pode fazer um estoque de 9, e no futuro pode fazer um estoque de 3, de apenas um mês. Isso é economia. E outra coisa é a perda de medicamento. Todo município que não tem um software como esse, tem perda de milhões de medicamentos. Você não consegue ver o prazo de validade. E outra, é o processo de compra. Você não consegue ter um histórico de compra se você não tem um software, um mecanismo de logística que possa avaliar isso. A audiência teve mais de 3 horas de duração. Muitas pessoas e líderes comunitários se inscreveram e puderam falar. As principais queixas foram a demora no atendimento médico e a falta de remédios. A Comissão de Saúde vai estar junto com o secretário, junto com o prefeito, para trazer uma solução, pelo menos melhorar muito a situação da saúde de fora, que está muito ruim, que tem que melhorar mesmo.